Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados, muito a que possa chegando aqui de volta nessa sexta-feira pra falar de NFL, depois dessas mini-férias estamos de volta pagando dívidas. O vídeo era pra ter saído ontem, mas sabe como é que é, o voo atrasou, apartamento de cima fazendo obra, então eu deixei pra hoje, tá tudo certinho, vou pagar a dívida, vou falar de Stephon Diggs na equipe do Houston, Texas, o que isso representa para os Texans, o que representa para o Buffalo Bills. Temos outras notícias também, então já começo aqui reforçando aquele pedido que eu faço pra vocês, implorando pra vocês que vocês deixem aquela curtida, seu comentário, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o Toque Passa, ajudem o Toque Passa a crescer, o trabalho depende de vocês, é feito pra vocês e a gente depende muito de vocês pra continuar mantendo esse trabalho vivo. Se você puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem um grupo no Telegram que é bom demais, legal demais mesmo, tem sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bora da NFL, e três camisas da Fnatic Sport Nation, Fnatic, nossa parceira, aqui embaixo na descrição, tem o link, tem cupom de desconto, e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta! Vamos lá então, faltando 20 dias para o NFL Draft 2024, eu espero que vocês tenham gostado do mock, vi muitas mensagens que chegaram lá, não consegui responder todas, sabe como é que é, né? Estava de férias, curtindo um pouquinho ali e ali, então não deu pra responder tudo, mas já estou pensando aqui no 2.0, porque algumas mudanças já são necessárias, vou ver se eu faço semana que vem já, eu quero fazer uma live na semana que vem, as próximas semanas eu quero fazer lives pra gente conversar sobre prospectos, sobre necessidade de time, né? E é bom ter esse papo com vocês, vai ajudando até a minha cabeça, vocês colaboram, o torcedor entende mais do time do que qualquer analista é capaz de entender, então é bom ter essa conversa com vocês, e vamos ver, semana que vem eu vou tentar marcar aqui, conversar com o Ivo também, ver se ele consegue participar. Vamos começar com o noticiário policial, pra tirar o clima pesado da frente, vamos falar do Rashid Rice, o wide receiver do Kansas City Chiefs, que era sim um dos motoristas envolvidos no acidente do último final de semana, a informação foi confirmada pelo advogado do atleta, ele era o motorista da Lamborghini Urus, alugada, que segundo a polícia estava aí disputando um racha contra um Corvette, aí ela estava ao lado esquerdo, perdeu o controle, acabou batendo no muro, um acidente que envolveu outros quatro carros e deixou pessoas com ferimentos leves, ainda bem que foram ferimentos leves apenas, né? O advogado conversou com a imprensa e não respondeu a pergunta sobre o motivo do Rashid Rice não ter permanecido no local do acidente, ter saído da cena, e ele disse que essa é uma boa pergunta e está sendo investigada ainda. É um pouquinho de advogados malucos aqui nessa entrevista, né? Porque, cara, já deu um bom tempo pra você pensar numa resposta, você não está investigando nada, você com certeza quando foi pegar esse caso com o Rice, você chegou pra ele e perguntou, cara, por que você saiu? E ele falou o motivo, você sabe qual que é o motivo, você pode dizer que ele está colaborando com as autoridades, que essa informação vai ser dada no momento correto, pensa em várias coisas, mas, tipo, está sendo investigada, boa pergunta, mas eu não sei, ou então não vamos responder, sei lá, mas, cara, essa, né, está sendo investigada, você sabe qual que é, você não está investigando nada. Ele falou ainda, o advogado, né, falou que o Rashid Rice é um jovem, tem 23 anos apenas, né, e cometeu um erro, o que é totalmente compreensível. Eu, putz, cara, 23 anos, né, faz tempo já aqui, mas eu fiz muita besteira, fiz muita besteira. Eu lembro que no meu último ano da faculdade, eu ganhei um carro numa promoção de celular, e, cara, eu fiz besteira, claro que eu fiz besteira, né, mas 23 anos já sabe que tem consequências, tudo tem consequência, e quanto você tem muito mais a perder ainda, né, putz, cara, é, podia ser um pouquinho mais inteligente, ainda mais com tantos casos recentes de jogadores fazendo besteira, mas está aí, né, na quarta-feira o Rice foi nas suas redes sociais, foi lá no seu Instagram, publicou um story, é, falando que assumindo a responsabilidade por sua parte ali no acidente, disse que está colaborando com as autoridades, pediu desculpas sinceras a todos os envolvidos neste acidente, e é claro que o torcedor dos Chiefs, nesse momento, está com o coração na mão, com medo de perder um dos poucos recebedores que vale a pena nesse time, né, a equipe que mudou bastante ali, está sem recebedor, e o Rice vinha despontando tanto, previsão até de ser o número um nesse ano, e agora com essa polêmica toda acontecendo durante a off-season. Para seguir falando de torcedor dos Chiefs com o coração na mão, os moradores de Jackson County, lá no Missouri, rejeitaram a proposta de uma tarifa para garantir que o Kansas City Chiefs e o Kansas City Royals da MLB ficassem na região por pelo menos mais 25 anos, né, se aprovada, a tarifa geraria ali cerca de 2 bilhões de dólares que seriam utilizadas num novo estádio para os Royals e na reforma, né, nessa modernização do Arrowhead Stadium do Kansas City Chiefs. Focando aqui nos Chiefs, as melhorias no estádio estão cotadas em cerca de 800 milhões de dólares e a família Hunt, dona da franquia, falou que, ah, pretendi, está disposta a entrar aí com 300 milhões de dólares, né. E aí fica um ponto bem delicado nessa discussão, porque, cara, tem vários aspectos que a gente tem que analisar. É ótimo ter um time de NFL, de MLB, na sua cidade. É muito bom. Primeiro que o estado também tem que prover entretenimento, lazer para os moradores. Traz benefício para a cidade. Tem geração de empregos, quem trabalha direta e indiretamente, né, então entra muito dinheiro ali. Fomenta o turismo. Galera que, pô, eu jamais pensaria em ir para Kansas City, a não ser por conta do Kansas City Chiefs, né, então tem esse lado, né, o que traz de volta. É normal que esses times recebam incentivos ali da prefeitura, do governo, para que sigam por lá. Ao mesmo tempo que esses times geram lucros enormes, né, não tem caridade. A gente pode pensar, pô, estão gerando emprego, mas é claro que eles estão botando muito dinheiro no bolso ao mesmo tempo. Não tem, assim, ninguém está lá para fazer uma boa ação, né, eles vão ganhar dinheiro, né, tem benefício para a cidade, mas também tem uma boa grana no bolso da família Hunt e de todos os outros proprietários de times. Então, não dá para pensar que, ah, eles estão fazendo isso aqui só para ajudar a comunidade. Não, se não desse lucro eles já tinham parado. Então, né, faz sentido você pensar, cara, 2 bilhões, se a gente criar uma taxa, 2 bilhões pode gerar o quê para essa cidade? O que a gente consegue fazer? Melhores escolas, hospitais, né, tudo o que se pensa, vou colocar num time de futebol americano, mas os caras já ganham milhões, o ingresso vai ser uma fortuna, né, a maioria das pessoas na cidade às vezes nem consome o time porque não tem grana para comprar os ingressos, para estar lá. Então, tem todos esses aspectos que a gente tem que analisar. A discussão fica bem profunda e eles rejeitaram. O prefeito de Dallas já foi lá e abriu as portas, né, para os tifes voltarem para Dallas. A gente lembra que esse time surgiu em 1960 como Dallas Texans e aí em 63 mudou para Kansas City, virou os tifes e aí o prefeito lá de Dallas falou, ah, cara, Dallas tem mais condições de ter dois times do que Los Angeles, do que Nova York, estamos dispostos. Vai ter muita discussão nos próximos dias, meses e anos até sobre o futuro dessas duas franquias, a permanência ou não lá em Kansas City. seria legal se eles pulassem o muro só, né, passassem na ponte e fossem para Kansas City do estado do Kansas e aí mantinham o nome e só estava ali alguns quilômetros adiante. E para fechar com os tifes, eles fecharam com o quarterback Carson Wentz, né, para ser o reserva na próxima temporada. Vai assumir esse posto de backup do Patrick Mahomes. Eu vi ontem ele falando, né, o ex-futuro dos Eagles dando uma entrevista e falando que ele aceitou essa proposta aqui com a lembrança de tudo de bom o que o Nick Foles tinha falado sobre trabalhar com o Andrew Reid e com o Matt Nagy, né, como se, assim, gerasse dúvida em alguém, né, o Wentz. Putz, o Kansas City Chiefs está me chamando para jogar lá. Cara, será que eu vou? Ah, eu vou ser reserva no Marrons. Será que eu vou? Já estou sobrando, né, está podendo escolher opções, né, Carson Wentz. Você que está aí sendo disputado na NFL inteira. Ah, e putz, agora eu vou ter que escolher esse time que ganhou os últimos dois Super Bowls e muito, possivelmente, né, é apontado como um dos favoritos para ganhar a tríplice, o tricampeonato consecutivo, coisa que nunca rolou na NFL. E aí ele topou, tá? 31 anos, vai para o seu quinto time, perdeu a titularidade na equipe dos Eagles, depois passou para o Commanders, foi reserva para os Colts, né, primeiro, ele saiu dos Eagles, foi para os Colts, aí foi para o Commanders, foi reserva nos Rams no ano passado e agora está na equipe do Kansas City Chiefs. Ele, que em 2017 era apontado até como favorito a ganhar o prêmio de MVP, acabou se machucando, deixando o time já pronto para os playoffs, né, o time já classificado para os playoffs e ficou fora da pós-temporada. Viu o Nick Foles sair como o grande astro naquele Super Bowl, quando venceu a equipe do New England Patriots e, desde lá para cá, cara, muitos problemas, né, nunca mais encaixou aquele futebol americano que ele tinha mostrado, sofreu com lesões e rodou na liga, mas está aí, agora como reserva na equipe do Kansas City Chiefs. Já que falei de Eagles, vamos falar aqui do Jordan Mailata, left tackle da equipe da Philadelphia, que assinou uma extensão contratual de 3 anos, 66 milhões de dólares. Os detalhes do contrato não foram revelados pelos Eagles, mas a informação é de 48 milhões garantidos e 20 milhões de bônus de assinatura de contrato. A extensão garante um vínculo até 2028, né, 22 milhões por temporada é a média desse novo contrato. Coloca ele como quarto do offensive tackle, mas bem pago, né, do lado, atrás do Larry Mitâncio, do Trent Williams e do Andrew Thomas, e aí, então, vem o Mailata. A gente falou na semana passada sobre o caso do Rhys Zammett, né, que é o jogador de rugby que está indo para a equipe do Kansas City Chiefs, vai tentar achar a sorte ali como wide receiver, running back na equipe dos Chiefs, e o Mailata é um exemplo de sucesso dessa transição do rugby para o futebol americano. Ele chegou lá em 2018, vindo do rugby australiano, também passou aquele tempinho na academia, fez a parte do Pathway, né, o programa da NFL para a chegada de jogadores internacionais, nunca tinha tido acesso ao futebol americano, contato com o futebol americano, e se deu muito bem, né, desde 2020 ele é o titular lá do left tackle da equipe dos Eagles, jogando muito bem, ganhou esse grande contrato, muito bom jogador, um bom reforço para essa linha que perde o Jason Kelsey, e precisa manter a sua base ali para continuar o seu sucesso. Rapidinho aqui, passar pelo veterano linebacker Kyle Van Noy, saudades do Van Noy aqui, que está de volta para a equipe dos Ravens, contrato de dois anos, também os dados não foram divulgados, mas fala-se em algo superior, um pouquinho superior a 9 milhões de dólares, é um jogador experiente, tem 33 anos, um grupo muito interessante, né, de linebackers e jovem da equipe dos Ravens, vem de um ano muito bom, ele chegou ano passado fazendo parte do practice squad, tiveram algumas lesões ali no grupo de linebackers da equipe dos Ravens, ele assinou para o practice squad e teve o seu melhor ano em sacks, foram 9 sacks na temporada, teve 30 tackles, 9 tackles para perda de jardas, 4 passes desviados, 2 fumbles forçados, e traz aí uma experiência para esse grupo, um bom reforço, trazê-lo de volta, é uma boa notícia para a equipe de Baltimore. E agora sim, vamos falar de Stefan Diggs, eu peço desculpas aqui pela demora, né, já saiu na quarta-feira essa notícia, mas, cara, ontem era acordar cedo para viajar, aí o voo atrasou 2 horas e dentro do avião, né, não é nem que atrasa no aeroporto, dá para você passear, não, era dentro, não tinha serviço de entretenimento, não tinha telinha, não tinha nada, porque era voo low cost, então eu estava enlatado ali na cadeira antes, travadinho aqui assim, quando a gente pousou eu desentalei, e aí eu tive que pegar o carro, porque para no porto ainda, vim para casa, aí já era quase 3 da tarde, filho com fome atrás, tive que sair atrás de comida, então foi uma loucura, cheguei aqui e estava tendo o Albany, aquela sinfonia bonita aqui de serra, de martelo, então, né, vamos deixar certinho para a gente fazer na sexta-feira que fica melhor. Vamos começar aqui a falar sobre o Stephon Diggs, os termos da troca vocês já sabem, mas para quem não viu todas as informações, os Texans pagaram uma segunda rodada de draft de 2025 para a equipe de Buffalo, os Texans, além do Diggs, recebem uma sexta rodada neste ano e uma quinta rodada no ano que vem, tá? Então, esses são os termos aqui, pô, achei que o Diggs merecia uma primeira rodada, é um cara com 30 anos e que tem um contrato grande, né, isso aqui faz pesar um pouquinho mais na hora de fazer a troca, e eu acho que a gente vai poder, cara, também, esse é um assunto que tem diversos aspectos para a gente analisar, mas, na minha opinião, é uma troca que pode acabar funcionando bem para todo mundo, tá? Funciona bem para os Texans, funciona bem para o Diggs, e pode funcionar bem para os Bills, apesar de claramente funcionar, de ser um acordo menos bom, né, vamos usar esse termo aqui, não é ruim, mas ele não é tão bom assim quanto é para os outros, para a equipe de Buffalo, para a Buffalo é legal, mas eu vou trazer aqui os detalhes depois, tá? Os Texans, neste momento, cara, parecem o melhor time do estado do Texas, é, sem sombra de dúvidas, um concorrente na EFC, quando você olha para o seu elenco, a gente olha e fala, cara, esse time vai brigar, sim, para chegar no Super Bowl, enquanto isso, os Cowboys, né, lá em Dallas, não se mexeram, viram a gente sair, e Houston, que já tinha ido, assim, surpreendido positivamente no ano passado, feito, dado um salto de qualidade muito maior do que a gente poderia imaginar que eles teriam, era o primeiro ano do Demico, com o quarterback calouro, tinha talento que você via ali, mas jovem, e foi muito bem, esse ano você olha e fala, esse time está, sei lá, logo atrás do Kansas City Chiefs, os Chiefs favoritos na EFC, e depois os Texans, dá para a gente discutir, não sei como é que vão ser os Bengals, que também tem algumas mudanças, que tem o Burrow voltando de mais uma lesão, que tem essa novela do The Higgins, mas você olha e fala, cara, não é loucura dizer que os Texans hoje são o segundo melhor time da EFC, tá? Se Jay Stroud no ataque, Nico Collins, Tank Dell, o Dalton Schultz, o Diggs, trouxeram lá no backfield, você tem o Joe Mixon, tem o Damon Pierce, cara, tem peça, tem suco ali, né, tem coisa boa para sair desse time do Houston Texas, É claro que todo sucesso vai depender das mãos do Stroud, vai para o segundo ano, o quarterback teve um ano impressionante, começou muito bem, melhor calor ofensivo da temporada, sem sombras de dúvidas, foi muito bem mesmo, mas o segundo ano geralmente é mais desafiador, porque nessa pré-temporada, nessa off-season, todo mundo que vai enfrentar a equipe do Houston Texas tá olhando e tá passando, analisando minuciosamente o que ele faz, vão se preparar melhor para esse Texas, né? Na hora de preparar o pessoal para a temporada, possivelmente você passava pelos Texas, mas, cara, tem esse jogo contra os Texas, a gente não sabe muito bem o que olhar, a gente não sabe o que esse cara é na NFL, então, tá, vamos focar em outros times, e agora não, tá todo mundo escrutinando ali o que aconteceu com a equipe do Houston Texas e o que pode vir a acontecer, então, é normal, é normal que a gente tenha uma certa regressão dessa, do desempenho ali do CJ Stroud, resta saber se essa regressão vai ser grande ou vai ser pequena, ou então se ele é um fenômeno mesmo, vai até melhorar, vai ter uma evolução nesse ano, e aí, pô, se é um cara monstro, pode rolar, não tá descartada essa hipótese, mas, depende muito dos Texas, isso, hoje, eu vejo esse time brigando por final de UFC, brigando sim por uma vaga no Super Bowl, tem uma defesa interessante, Demico Ryan também é um treinador que vai ter que passar por isso, a gente vai lembrar outros treinadores que tiveram anos de melhor treinador da temporada e depois caíram, né, o caso do Demico Ryan foi muito bem, e a gente tem que ver também o que vai ser esse segundo ano dele, assim como do CJ Stroud. armas para o Stroud seguir evoluindo, tem lá, então, o trabalho de off-season da equipe do Houston Texans está perfeito mais uma vez, o ano passado parecia bom e se provou melhor do que a gente imaginava, e esse ano parece manter esse ritmo muito bom, muito interessante, uma franquia que tava lá, anos após anos, sendo piada, né, cara, como tava ruim, desde a época do Bill O'Brien lá, fazendo uma besteira atrás da outra, era um time que parecia num buraco sem fundo de ser ruim, né, era um time que você olhava e falava, cara, esse aqui vai ser motivo de piada ano após ano, e agora você olha a EFC Sul, pô, favorito, né, ganhou a divisão no ano passado e favorito de novo, acho que é o melhor time da EFC Sul, olha para as outras divisões dentro da conferência e também dá para chegar longe com esse time, eu acho que é legal, a gente vai olhar até os números do Diggs daqui a pouquinho e vai falar assim, cara, putz, terminou a temporada mal, a metade final da temporada dele não foi legal, mas ele ainda é um material para ser o wide receiver 1, né, não vou nem discutir que ele pode ser um 2, questão com o Tank Dell, que ele vai brigar ou não, cara, ele tem, tem potencial ainda, ele não é uma porcaria, ele é um ótimo jogador, sem sombra de dúvidas, chega lá, acho que qualquer outro time da NFL adoraria ter um Stefan Diggs no seu elenco. nos Bills, ele ganhou um contrato que foi assinado em abril de 2022, contrato de 4 anos, 104 milhões de dólares, o contrato que nessa troca sofreu alterações, tá, a equipe dos Texans resolveram tirar os últimos 3 anos de contrato que estavam lá previstos, que ia até 2026, e o Diggs pode ser free agent já no final dessa temporada, vai depender, claro, do que ele conversar com os Texans nos próximos meses, mas ele tinha ainda 3 milhões e meio de dólares garantidos para a próxima temporada, os Texans trouxeram já para essa temporada, vão pagar 22 milhões e meio de dólares garantidos nesse ano, e aí tem aquela coisa, é uma possibilidade, os Texans tinham espaço para fazer isso, a vantagem de ter um quarterback em contrato de calouro, então tinha esse espaço de cap para fazer, e é um movimento que deixa o Diggs naquela situação de tipo assim, cara, preciso mostrar um bom futebol americano para ganhar um grande contrato, pode ser nos Texans, pode ser na próxima free agent, mas eu vou encher o bolso mais uma vez com um grande contrato, e ele pode discutir ao longo do ano e já fechar por mais tempo, mas Lima, aquele restante do contrato que ele tinha do Buffalo Bills, o Diggs vem de 6 temporadas com mais de 1.000 jardas recebidas, não é pouca coisa, nos Bills ele foi muito bem, nos 4 anos que ele fez em Buffalo, ele teve 445 recepções, 5.372 jardas, é muita coisa, 37 touchdowns recebidos, números melhores do que ele teve nos 5 anos anteriores que ele teve lá em Minneapolis, né, mas, aí você fica perguntando, pô, mas é um jogador que, pô, você está falando que ele tem condições de ser o wide receiver 1, que ele tem números excelentes na equipe de Buffalo, mas por que então os Bills toparam fortalecer um rival de conferência, né, o pessoal da AFC Sul deve estar um pé da vida com os Bills pela troca, o resto da AFC também deve estar meio chateado também, e ainda vão engolir um dead cap de 31 milhões de dólares, que é 3,1 milhões a mais do que eles teriam de espaço, que o Diggs ocuparia de espaço se estivesse no elenco, e isso sendo o quinto time com menos espaço na folha salarial neste momento. É que a relação estava desgastada, a gente percebia isso, né, no ano passado, a gente vai lembrar aquele episódio na pré-temporada, que ele foi lá para o treino, se apresentou, teve a discussão com o McDermott, foi embora do treino, e aí ficou aquele clima pesado, naquele momento já parecia que ia ser trocado pela equipe dos Bills, e aí a gente, no ano passado, puxou a lembrança daquele jogo contra os Bengals, que ele foi lá e deu a bronca do Josh Allen, falei que aquela relação não podia ser daquele jeito, né, tem uma certa hierarquia dentro de um elenco, e o quarterback tem que ser o chefe de tudo, você tem que apoiar esse cara, você não pode expor o seu quarterback desse jeito, aí teve o irmão dele lá, pedindo para que, ah, deixe o Stefan ser feliz em outro time, dê a chance dele de começar de novo em outro lugar, isso não vem de graça, né, ninguém posta nada sem, ah, meu irmão postou e eu não sabia, não, eu sabia, você sabe muito bem o que está acontecendo, tá, o Diggs não é um cara fácil de lidar, todos os reports que vem é que ele é uma diva de vestiário, muitos wide receivers são assim, né, e é uma prova também de que as pessoas não mudam, ele forçou a saída dele nos Vikings e agora repetiu o negócio, ele quer ganhar dinheiro e ele quer ganhar campeonatos, e a NFL não se ganha sozinho, então ele quer ir para um time que tenha mais condições de ganhar, foi assim, quando ele quis sair dos Vikings e ir para Buffalo, foi assim, agora, é, está sendo assim quando ele sai de Buffalo e quer ir para a equipe dos Texans que vem numa crescente, então ele está sempre procurando um time que desponta com um potencial maior de ganhar alguma coisa, sabendo se ele pudesse escolher, ele pedia para ser trocado para os Chiefs, mas não tem essa possibilidade, os Bills também não vão ser desse jeito de trocar o cara para os Chiefs, mas uma chance para os Texans ele vai ter. No ano passado, o Diggs teve 5 jogos com pelo menos 100 jardas nas 6 primeiras semanas, foi muito bom, mas aí depois disso não teve mais, o começo dele era de temporada de recorde, ele estava indo muito bem, ele ia ter números incríveis, mas aí veio a mudança no comando, no ataque ali, o Joe Brady assumiu a coordenação ofensiva e mudou completamente o jeito de ele jogar. A despedida dele contra os Chiefs, mais uma vez contra os Chiefs, ele sonhava em vencer os Chiefs nos playoffs, assim como todos os jogadores, torcedores, os Bills, mas contra os Chiefs ele teve ali 8 targets, 5 recepções e apenas 21 jardas e tem a recepção que ele não faz, que a bola passa ali no meio do braço dele e é pesado. Então, cara, se você olhar esse final de temporada dos Bills, não dá para dizer que é uma perda fundamental para a equipe de Buffalo, porque nos últimos 10 jogos, que aí inclui aquela corrida toda que os Bills fizeram para conseguir chegar na pós-temporada, mais os dois jogos de playoff, ele não foi um fator, ele não foi um cara, né, o Diggs nesse espaço durante esses 10 jogos teve 400 jardas recebidas e um touchdown. O Josh Allen, ele passou para mais de 2 mil jardas, 15 touchdowns lançados e 12 corridos. Então, tem esse ponto de que o time consegue sobreviver, vinha mostrando que não precisaria, sim, eu sei que os Diggs estarem em campo, chama atenção na defesa, você não pode bobear com ele, mas já vinha mostrando sinais de que você tem ali um potencial para conseguir alguma coisa a mais sem o Diggs. Por isso, eu acho até forte demais a discussão que começou do Josh Allen ter que se provar agora sem o Stefan Diggs. Alguém colocou no Twitter que o Josh Allen certamente se aproveitou do Diggs, os números deles melhoram demais com a chegada do Diggs, ele muda de patamar, ele era um quarterback que vinha ali sendo questionado e ele muda bastante de patamar naquele momento que a chegada do Diggs, mas que o Diggs não é essencial. Aí o Diggs foi lá e colocou assim, ah, você tem certeza disso? É, cara, todo quarterback, claro, precisa de recebedor, né? Ah, porque agora o Allen vai ter que se mostrar como o Mahomes se provou sem o Turk Hill. Tá, mas ele tinha um Kelsey, ele não estava sozinho. E outra coisa, a gente vê o Mahomes sofrer nos últimos dois anos por não ter o recebedor do nível do Turk Hill. Todo mundo é assim, quarterback bom melhora o grupo, melhora o nível do grupo de recebedores, mas não faz milagre. Vamos pegar o último ano do Tom Brady lá em New England que ele também não tinha recebedor e sofreu pra caramba. É isso, quarterback, ele melhora, mas tem um limite, o cara precisa fazer a parte dele. Ele tá colocando, o Mahomes coloca a bola, o Caderillis Tune não pega, o Valdez Kandley dropa, e a mesma coisa acontece com o Josh Allen. Ele vai passar a bola, a bola vai chegar, se o cara vai pegar ou não, não dá, a GCL já dizia, não tem como passar e pegar ao mesmo tempo. Lá na equipe dos Bills tem o Shakir, tem o Dalton Kincaid, gosto muito do Kincaid, tem o James Cook, claro que o Kurt Samuel chegou, não é o suficiente, não basta pra esse ataque, mas os Bills eu acho que vão seguir competindo. Eu sei que a preocupação de todo mundo é essa, o Brandon Bean que é o GM do time disse que essa decisão foi tomada pensando no melhor pra equipe dos Bills, mas eu gostei porque ele foi sincero, ele falou assim, os Bills não são mais fortes nesse momento do que eram ontem, a gente não melhorou ao trocar o Diggs, mas, cara, a gente vai seguir competindo e esse é o detalhe, vem o draft agora, o Bean nunca pegou um wide receiver na primeira, não no primeiro e segundo dia, não é nem questão primeira e segunda rodada, não pegou no primeiro e no segundo, incluindo aí a terceira rodada, mas vai ter que fazer isso, esquece Marvin Harrison Jr., esquece o Neighbors, esquece o Duzi, não dá, os Bills tem 10 picks nesse draft, duas nos dois primeiros dias, tem a 28 no primeiro round e tem a 60, que é lá no segundo round, mas eles não têm o terceiro round, vai dar pra subir, mas não dá pra subir tanto pra pegar esses caras que devem salir aí no top 10, top 15, são recebedores muito bons, mas é uma classe boa de wide receiver e a gente vai lembrar que a gente tá cansado de ver, aliás, recebedores ótimos saindo no segundo, no terceiro dia de draft, então tem que fazer uma boa análise, tem que observar bem e dá pra achar alguém bom na segunda, no primeiro round, no pick 28, no segundo dia dá pra pegar, gente, dá pra conseguir suprir essa perda, né, o ano passado a gente falava nessa época do ano que achava que tinha fechado a janela dos Bills, mas quando você tem um bom quarterback, como é o Josh Allen, quando você tem um bom comando técnico que eu ainda aposto no Sean McDermott, você tem um futuro, né, essa janela não se fecha completamente, ela dá uma encostadinha, né, mas tem um espacinho ali, esse ano é claro que a gente não vai começar o ano pensando, talvez apontando no top 3, os 3 candidatos aí pro Super Bowl na AFC, Chiefs, os Texans e, sei lá, os Bengals, os Jets, podem estar na frente dos Bills neste momento, mas é um time que ainda vai brigar, é um time que vai dar trabalho, tá, os Bills vão seguir competindo e aproveitam o ano pra fazer esse soft rebuild, né, essa mini reforma da equipe, liberam mais de 27 milhões de dólares no cap do ano que vem, esse ano o cap foi um problema, ano que vem já tá uma aliviada melhor, juntam uma segunda rodada no próximo draft, então começa a construir um time, talvez tenha aquele momentão, abriu a janela, competiu, competiu, não consigo ganhar o Super Bowl, agora tem essa quedinha, resolve a casa, o ano que vem volta nessa briga, mas eu acho que ainda vai competir, pode ser aquele passinho pra trás pra dar dois pra frente, mas você tem que dar um impulso que te joga mais pra frente, um impulso que você tem que vir um pouquinho pra trás, pode ser essa situação do Buffalo Bills nesse momento, essa é a minha impressão, Houston Texans top, belíssima escolha, pro Diggs muito bom, vai jogar com um ótimo quarterback, ao que tudo indica, pros Bills um pouco menos bom, mas também não é terra arrasada, não tá destruído o time, diminuiu um pouquinho as expectativas no ano passado, torcedor dos Bills entrava pensando em ganhar o Super Bowl, em chegar no Super Bowl, esse ano talvez, pô, conseguir manter a divisão, chegar nos playoffs, competir de novo, e se o pessoal der uma bobeadinha ali, por que não sonhar? É isso pessoal, voltamos semana que vem, aquele abraço pra vocês, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.